Na panela vou adicionar uma xícara e meia de açúcar e vamos deixar derreter Já derreteu todo o açúcar, não tem mais nenhum gruminho, tá? Essa cor de guaraná Agora eu vou adicionar meia xícara de água com o fogo bem baixinho, mas eu vou colocando aos poucos porque é espirra Vou colocar todo o restante Quando começa a formar bastante bolha assim, ó, esse é o ponto Vou desligar, tirar do fogo e reservar para dar uma esfriada Vamos precisar do liquidificador e eu já vou adicionando 600 ml de leite Temperatura ambiente, não pode estar gelado Meia xícara de leite em pó, a xícara que eu estou usando é de 200 ml Duas caixinhas de creme de leite Meia xícara de açúcar Uma lata de leite condensado E 4 colheres de sopa da calda que nós preparamos Vou adicionar 2 pacotinhos de gelatina incolor sem sabor Hidratada em 100 ml de água E seguir as instruções da embalagem, 30 segundos no micro-ondas até derreter e chegar nesse ponto de estado líquido Agora vou bater de 2 a 3 minutinhos até que se agregue todos os ingredientes Aqui pessoal eu tenho potinhos individuais e também copinhos descartáveis Mas você pode optar também para colocar num refratário só Vamos distribuir a calda É só dar uma espalhadinha Até completar todo o fundo E agora é só colocar a massa do pudim Vamos fazer assim todos os potinhos E agora é só levar para a geladeira até ele ficar bem firme Depois de duas horinhas na geladeira Já podemos desenformar o nosso pudim Olha que delícia Pode acrescentar mais um pouquinho de calda Olha que lindo Que delícia que fica Agora eu vou desenformar também Um copinho para vocês verem que bonitinho que fica Vou passar a faca aqui ao redor É só passar a faca aqui para entrar um pouquinho de ar E ele vai desenformar Direitinho Olha que bonitinho Você pode fazer a porçãozinha assim também No copinho descartável Que fica tudo de bom Olha que delícia Espero que vocês gostem Deixe o seu gostei Obrigada por assistir E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo